E daí galera, como é que vocês estão? Olha só o que eu quero mostrar pra vocês aqui É o meu mascotinho, o meu DJI New Olha só isso daqui galera É o mais novo mascotinho, cabe na palma da mão gente, olha só É muito interessante gente Eu quero mostrar uma função aqui pra vocês que eu achei um barato E vou fazer aqui pra vocês aqui, rapidinho pra vocês dar uma olhadinha É que eu vou colocar ele, né, pra decolar aqui Ele vai lá na frente, né, faz seu take, faz sua filmagem E vai voltar, ele vai parar na mão do papai aqui Então vamos lá? Olha só galera Ele foi Agora eu vou voltar com a minha mãozinha Tá fazendo vídeo aqui, tudo normal Agora vem aqui, ó Desce, desce, desce Aí meu, você queria ir pra onde? Ele vai e volta Normal, vamos de novo aqui Vamos pegar esse take aqui, vamos lá De novo aqui Olha só, subiu Ele vai pra ela na frente Aí ele vai voltar Vem, vem Ele vai parar Pegou o take Ficou assim E desceu na minha mãozinha Vai e volta Se eu quiser que ele pare, eu coloco a mão e ele vai parar Vamos ver se ele vai parar, coloca na mão Vamos nessa Ele foi Ele vai dar na frente Vou ver se eu faço ele parar Ó, viu? Já veio a mão Já parou na hora Agora você vem aqui com a mão Coloca aqui E o bichinho desce Simples assim Gente, é muito inteligente isso aqui, galera Muito inteligente Tô gostando demais desse brinquedinho aqui, gente E tem muitas funções aqui Muito interessante Que aí eu vou estar testando aqui, né De acordo que eu vou voando Vou estar testando Então, esse é um função, né Legal Agora eu vou pôr aqui o track, né Aí você vai mudando as modalidades aqui, né No caso aqui em cima Vou pôr o track Quer dizer, o track não follow, né Que vai estar seguindo Vamos lá Esse já vai me seguir, galera Olha só Olha aí Tá vendo? Onde eu vá Ele vai me seguir, ó É muito interessante Vem, Negui Vem, Negui Olha só É muito legal Ele tá me seguindo Eu vou virando Vai me seguindo, ó Isso aqui é parar Simplesmente Coloca a mãozinha pra ele aqui, ó Já desceu Simples assim Gente É muito top, galera Muito top mesmo Isso aqui é um dronezinho Que você pode estar levando Em qualquer lugar Com você Na sua bolsa Fazer seus takes Seus vídeos aí E vai sair bem Ficar bonito, né Filme 4K Em 30 FPS Então Ele é um bichinho top, gente Você pode levar pra onde você quiser A filmagem É top Zera demais Então Vale a pena você comprar Um dronezinho desse aqui E sem contar Ele voa também a FPV, né Você pode estar comprando o Oculus aí E tá voando Eu acho que ele funciona com o Google 3 Então você pode estar comprando o Oculus Que também eu vou adquirir mais na frente, né Pra gente fazer uma filmagem exploratória, né Beleza? Então um vídeo rápido Tô aqui só pra mostrar um pouquinho do meu mascotinho, né Olha só Olha só o tamanzinho do garoto, galera Olha só Parece um bichinho Olha aqui Vamos ligar de novo aqui, galera Pra ver aqui Muito top, galera Olha só Vamos pôr aqui Vamos pôr de novo aqui Direction track Né Aqui, né Olha só, galera Mais uma vez aqui Olha só Vai lá, neguinho Vai lá, neguinho Não vai bater na parede Agora volta pro papai Volta pro papai Vem Vem Aí, galera Aí, garoto É isso aí Gente, vou ficando por aqui Compartilha o vídeo Deixa seu like ainda Não deixa de curtir E vamos que vamos Fui! Vamos lá! Obrigado.